Olha que lindo esse ônibus feito com caixa de leite, ele é todo revestido com a parte interna da caixa de leite e ele é um porta trevas, pode guardar o que quiser. Eu fiz com acetato de algumas compras nossas, também fita isolante, colando na parte do papel alumínio da caixa de leite. E aí eu usei esse papel crepom amarelo, mas pode ser papel ceia ou qualquer outro papel de uma cor que você quiser, que seja uma cor só. E essa parte da frente eu fiz com papel alumínio da caixa de leite, acetato e fita isolante. Você vê que tem os faróis aí que eu vou colocar também o papel amarelo que eu usei o crepom. Essa aí será a parte da frente e nas janelas eu usei também a parte do papel mais firme e dobrei, se você vier aí para fazer a porta eu dobrei em duas a parte do papel alumínio. E nas janelas também aproveitei essa parte mais rígida da caixa de leite e sempre a parte interna que é revestida de alumínio, ficou muito uniforme a cor e ficou muito bacana. Dobrei o papel cedo em várias partes porque ele é fino e depois vou colar. Aí estou fazendo a abertura da janela. Sempre tem bastante cuidado, quem já tem facilidade como eu pode usar sim, mas é bom ter cuidado com o estilete. Feito aí eu vou usar tanto o acetato como o papel crepom que eu usei. corto no tamanho da janela e vou colar no caixa de cima do acetato e por último a moldura da janela e assim vai ficar. Cortando tudo e depois é só colar. Como eu falei, pode ser qualquer outro papel que tenha uma cor uniforme, você pode escolher a cor das suas janelas, é como se fossem as costinhas do ônibus. Então vou colar camada sobre camada. Coloquei o papel, agora o acetato e por último vou colocar a moldura. É um trabalho só de colagem que ficou muito bacana. Terminando a outra moldura e assim ficou pronto. Aí é um detalhe, estou tirando o alumínio da parte de trás, como eu falei que dobrei da porta, é para poder colar melhor, porque quando você cola só o alumínio no alumínio sem uma outra textura, ele pode ao tempo soltar, então eu tirei e desbastei o alumínio da caixa do leite. Tanto da porta na parte que vai ser colada, como na parte do ônibus que vai ser aplicada a porta e aí fica mais firme. E a porta no lugar com as janelas e está quase pronto. Como sempre falo, tomando forma. Aí a janela da frente do motorista eu vou pôr como se fosse fumei, então eu coloquei um pedaço de piso isolante na base da caixa do leite para ficar mais firme, coloquei, já colei tudo antes e agora vou colar finalmente na lateral do ônibus, essa parte é a parte da frente do ônibus. Voltando para a parte da frente do ônibus, que é onde tem os faróis, então também estou tirando o papel alumínio como eu tirei, que a caixa do leite como é toda revestida por dentro e eu estou usando a parte interna, é bom fazer isso quando tem contato só o alumínio com alumínio. É só calcar leve e puxar que sai, e não precisa tirar tudo, é só para ter uma parte de contato melhor do papelão com o papelão. Aí eu estou colando o papel amarelo para os faróis e agora está tendo um acabamento, a parte do acertado, papel alumínio da caixa do leite e o piso isolante, já está tomando Também já tirei da frente o alumínio da caixa do leite e já estou colando. E o acabamento, que são a parte do acetato, papel alumínio da caixa do leite e o piso isolante, já está tomando forma, dando uma frente bem bacana. Aí eu estou colando para colocar as calotas do pneu, como você viu os pneus estão todos pretos e esses calcados que eu estou dando é para dar intenção dos parafusos. Então eu acho que dou de 5 a 6 calcados. E aí ficou desse jeito. Aí eu colo no pneu que dá mais a intenção, olha como muda. Só um detalhe que já ficou muito bacana. Aí eu vou mostrar para vocês como eu fiz o pneu. Também vou fazer o isolante, a tampa de outras caixas do leite que tem que ser do mesmo se você pegar uma tampinha tem que ser todas iguais. Se você pegar uma tampa de garrafa de água, qualquer tampinha que seja iguais no caso, as quatro tem que ser iguais. Mas quem tiver as caixas do leite, faça tudo com caixa do leite. Só está dando também as opções que podem ser feitas. Aí fazendo toda a parte redonda e ponho o excesso para dentro. E agora põe a calota. E esse aí é o pneu que é o Step. Aqui também vai servir de puxador para a gaveta, olha que legal. Esse ônibus eu acho que eu gastei umas 5 caixas de leite. Então é bom ir sempre lavando e guardando para não guardar com a sujeira do leite que fica mal cheiroso. Então sempre que for usar as caixas é bom assim que acabar o leite, já lavar e deixar guardado. Aí vou fazer a parte do para-brisa. Também usei a mesma fita isolante para dar ou fumê. Na verdade, como se diz, não é bem fumê. É tipo filtro, aquele filtro de sol que tem uma quantidade de cor. Então esse aí deve ser o 100%. Aqui fica bem escuro, né? Não dá para ver detalhes dentro. Como não tem detalhes, eu preferi fazer assim. O detalhe é todo externo porque a parte de dentro é uma gaveta. Essa parte da textura também eu fiz com uma outra caixa do leite e deu espaço para colocar o nome do local que o ônibus vai. Aquela parte do letreiro. E assim foi que eu fiz. Eu usei um pouco, isso aí é um isopor de caixinha de frios, de pratinhos de frios e a caixa do leite. Você vê que eu usei já a dobradura da própria caixa e foi só encaixando. Aí vai dando volume. Aí são as laterais que de um lado é contínuo. Isso aí como tem uma porta tem que ter o corte, né? Não precisa tirar o papelzinho porque ali tem uma parte mais baixa que dá para colar. Por isso que eu não tirei o papel da caixa, o papel alumínio. Mas a grande parte eu vou tirando. Aí é o limpador do para-brisa. Colei também num cola quente, só a base. Colei num vidro, só colei na base para não sujar a parte do vidro, né? Que é o acetato. Colando todos os acabamentos, né? E assim ficou pronto. Esse do lado também é feito com caixa de leite. E o detalhe bacana é que o Kiko pintou ele todinho com esmalte. O detalhe. E aí duas formas de fazer e fica muito legal. É um utilitário e até um brinquedo, né? Para a criança brincar e guardar alguma coisa dentro. Essa aí eu estou colocando uma coleção de lápis. De cores. E esse daí ele abre só a porta para cima. Ele não é diferente o estilo, não é a gaveta que puxa. E assim ficou pronto. Este é o ônibus que eu fiz com caixa de leite. Ele já está bem adiantado aí. E eu vou fazer o acabamento mostrando para vocês. Olha que legal. É um porta treco. Você pode guardar qualquer coisa que quiser dentro. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Esse ônibus foi feito em uma live em 2021, no mês de agosto. No dia 11 e 12, né? E esse daqui foi feito também no mês de agosto de 2021. O acabamento feito pelo Kiko, a pintura com esmalte. Se vocês quiserem ver o vídeo completo, tanto deste ônibus, o brinquedo feito em caixa de leite, como deste outro, vai estar aqui no final do vídeo, ok? Até! Gostou? Compartilhe e dê seu joinha. Tchau! Até a próxima! Tchau!